Oi, gente! Bom dia! Tô indo para mais uma plástica. Olha o responsável. Eu não. Ninguém mandou você me fazer com o nariz difícil de arrumar. Eu herdei de você. Você que lute agora. Ela pagou só uma. O resto foi tudo eu que paguei. Enfim, vou filmar pra vocês. Não a cirurgia, né? Mas... Minha recuperação. Vai ser um vlog, né? Não? Tá doida? Filmar a cirurgia? O povo tem agonia. Eu não gostaria de ver. Mas calma, o que que eu vou fazer? Tem um monte de gente vai falar É, por que você vai mexer de novo? Seu nariz tá bom. Seu nariz é bonito. Sim, meu nariz tá bonito. Eu gosto do meu nariz. Não tem muita coisa que me incomode mais. Mas ficou um ossinho. E por conta da máscara, ele deu uma caída na ponta e deu uma achatada. Aí eu voltei lá no meu cirurgião pra fazer uma rinomodelação. Pra tirar esse ossinho. Porque eu pensei, como que é só o ossinho? Bota um ácido hialurônico. E pronto. Vida que segue. Aí meu médico olhou, olhou, olhou e falou assim Olha, eu acho melhor você fazer definitivo. E ele me deu o retoque. Então assim, não vai ser uma rinoterciária. É só um retoque. Só que o pós-operatório e a cirurgia é uma cirurgia. Eu vou ter que abrir o nariz, vou ter que usar tampão, vou ter que tomar ponto. Tudo igual. Só que eu não vou, tipo, mudar o meu nariz 100% de novo. Eu vou só tirar esse ossinho e afinar a ponta bem de levinho. Tipo, retoque mesmo. Reajustar o que... A máscara estragou. A máscara estragou, real. E olha a média da máscara. Foi essa porcaria aqui dessa máscara, tá? Que estragou o meu nariz. Essas aqui, sim, ó. Essa máscara é uma porcaria. Porque o médico falou que não pode nenhuma máscara que apoia na ponta do nariz. E essa ela não só apoia, ela empurra o nariz pra baixo. Eu tirava ela, meu nariz tava inchado. E aquela de pano também, porque a de pano ela fica só aqui, ó. Eu não uso mais. Também não uso mais. Ele falou que tem que ser máscara a bico de pato. Ou qualquer uma que não apoie na ponta do nariz. Então eu aposentei todas as minhas máscaras de pano. Eu fui no Mercado Livre. Eu falei assim, eu quero a máscara mais porcaria de todas. Porque eu achei que ela ia ser bem leve. E aí eu falei, vou comprar ela de uma camada. Gente, olha a máscara, dá pra ver. Olha isso. Ela é até transparente. O Covid passa, brinca, faz festa aqui. Só que ela apoia na ponta do nariz. Tá vendo? Ó, tu velho, não dá nem pra filtrar o cafezinho aí, né? Não dá, passa o grão de café. O quê? Já, já a gente vai lá. A minha primeira cirurgia eu aperei dia 19 de 2 de 2019. Não, na verdade a minha primeira foi 30 de setembro de 2014. A segunda foi dia 19 de 2 de 2019. E agora a terceira tá sendo dia 22 de 2022. Eu acho que agora vai dar. Agora vai abrir as portinhas. Não, tá vendo que ele tava meio larguinho? Ficar com o nariz de pato. Vai, eu quero um nariz de rica, metida, chata. Mentira. Eu quero um nariz que condiz com o meu rosto, que fique harmonioso. E aí, eu quero um nariz de rica. Erro! Cá estamos nós. Pós retoque. Isso daqui é dentro da clínica, tá? Podra de chique. Olha a mamãe. Cuidando de mim. Super tranquila. Que ele opera na clínica, né? Doutor Estida, gente. Luiz Carlos Estida. O maior de nariz do Brasil. E aí, eu tô super suave. Acordei super bem. Acho que de todas. É que eu acordei mais tranquila. Nariz de milhões. Forçam lá, quanto... Todas as plásticas. Tanto que eu investi nesse nariz. É um carro no meio da cara. Mas eu tô super feliz. Olha o lanchinho da gata. Toda trabalhada na balduco. Bolinho, clube social. E eu tô aqui comendo tudo. A pior parte é beber. Porque você fecha a boca e não consegue respirar. Eu tô estampando. Terceiro dia pós-operatório. Hoje é sexta-feira. Dia 25 de fevereiro. Eu esqueci a câmera em casa. Acabei nem filmando os outros dias. No dia seguinte da operação, tirei o tampão. Normal. E eu tô super bem, assim. Tô um pouquinho inchada. Um pouquinho roxa aqui no olho, ó. Mas isso é normal. Ontem já consegui lavar meu cabelo. Gente, tipo assim, em vida normal. Só que eu não posso fazer muita coisa, né? Não posso fazer esforço. Então eu tô de repouso. Aí eu tô só dormindo. Por isso que eu não filmei nada pra vocês. Porque eu tô só de boa. Vim ficar aqui na casa dos meus pais. Tem ar-condicionado. Porque tá muito calor. E calor e cirurgia plástica não combinam. Porque é desconfortável. Inche e tudo mais. Tô oleosa, né? Mas eu não posso lavar a cara. Eu tô tendo que passar tipo algodão, assim. Só que zero dor, gente. Não dói nada. Tipo, não senti... Não precisei tomar o remédio pra dor. Passaram remédio se eu tivesse dor, mas eu não precisei tomar. Ai, tô só aqui fazendo vários lados. Daqui cinco dias eu vou tirar esse gesso. Pra ver como ficou meu narizinho. Mas foi só um retoque. Eu não acho que ele tenha mudado muito. Acho que só ajustou detalhes. Mas tá com cara de parte. E cá estou eu de volta na minha casa. Hoje faz uma semana que eu operei. Amanhã eu vou lá tirar o gesso e os pontos. Eu não vejo a hora de tirar esse gesso. Eu tô mais ansiosa pra tirar o gesso... Pra tirar esse microporulhoso da minha cara do que pra de fato ver o resultado. Porque eu sei que amanhã, na hora que eu tirar, vai tá muito esquisito. Normal. Da última vez... Logo que eu tirei o gesso, o nariz tava muito estranho. E a primeira coisa que o médico falou pra mim foi Você vai odiar esse nariz agora. Calma. Não me mata. Você vai... Ele vai melhorando conforme tem. Porque vai desinchando e tal. Enfim. Eu não filmei os outros dias do pós-operatório porque eu não fiz absolutamente nada. Eu só dormi todos os dias. Descansei bem. Dessa vez eu fiquei bem menos inchada. Bem menos roxo. O pós foi muito mais tranquilo. Porque também foi uma intervenção menor, né? Foi só um retoque. Vou ficar em casa aqui agora. Vou terminar de assistir euforia. E amanhã... Eu levo vocês junto comigo pra gente tirar. Tirar tudo. Eu acho que ele ficou retinho agora. Ansiosa por esse momento. Foguem em mim que eu tô em tirar o curativo. Look do dia. Nossa, esse macaquinho, ele é tão... Mais tão, velho. Mas é isso. Estou em tirar o curativo. Vou levar vocês comigo. Tô aproveitando aqui pra testar com vocês um tripé de carro que eu comprei na Shopee. Baby Cifro. Baby Cifro. Baby Cifro. É da piquina que tá bom. O prato boreu. Produziu. Explodiu. Boom. Até que é pra cima, pra baixo. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, cheguei. 15 minutos adiantado. Gente, essa é a clínica. É muito legal aqui dentro. Tem um laguinho com tartarugas. E tem um monte de coisa. Deixa eu estacionar agora. Tô precisando de um braçal. Pera aí. Tirei meu curativo. Gente, eu não filmei. Porque... Ai, eu fico com vergonha de filmar nessas horas. Só tava eu, médico. E a enfermeira. E aí, tipo, tira o curativo. Tira a ponta. E eu fico lá, tipo, parada. Não tinha ninguém pra me ajudar a filmar também. Então eu não filmei na hora. Mas... Tô muito feliz. Porque o nariz tá muito lindo. Tá muito inchado ainda. É oito dias pós-operatório. Vai desinchar bastante. E... Ai, mas ele já tá tão lindo. Olha. Tirei meus pontos. Gente, não. Olha esse nariz. Tá de Barbie. Tá, tipo assim, perfeito. Impecável. Eu tô muito feliz. Porque ele tá muito lindo. Agora eu preciso arrumar minha casa. Porque eu vou pra casa da minha mãe. De novo. Ficar com a Luna. Porque a minha mãe foi viajar. E aí a Luna não pode ficar sozinha. Porque ela é um bebezinho. E eu vou ficar lá com ela. Mas eu tenho que arrumar. Nossa, eu tô com uma dor de cabeça. Porque eu não dormi, né? Porque eu fiquei ansiosa pra tirar o negócio. Não dormi. E aí agora eu tô assim. Ai, ai. Eu, como a péssima youtuber que sou. Larguei o vlog por uma semana. Mas enfim. Olha só meu narizinho. Tirei os curativos. Tirei todos os pontos. Tá muito inchado ainda. É... Eu vou deixar as fotos pra vocês. No dia que eu tirei o gesso. Eu achei que ele tá inchado, obviamente. Mas ele tava mais certinho, assim. Mais empinadinho. Depois, por conta do calor, ele inchou demais. E agora ele tá assim. Ó. De perfil. Eu acho que ainda vai desinchar aqui. Aqui a ponta, né? A ponta... Eu já vi bastante diferença, assim. A ponta deu uma diminuída. Aqui também a columela. Era bem mais pra baixo. E também diminuiu bastante. E eu tô muito feliz, né? Era um retoque. Então, assim. O estido é perfeito. A cirurgia fez exatamente o que tinha que ter feito. Foi um retoque. E eu tô muito feliz. E ainda vai mudar muito. Tem... Tem o quê? Uma semana que eu tirei o curativo. Nem isso. Não tem nem uma semana que eu tirei o curativo. Não tem nem um mês de cirurgia ainda. Então vai desinchar bastante. Ele me explicou que a partir... Sem ser semana que vem a próxima. A gente já vai começar a entrar com injeção de corticoide. Pra ajudar a desinchar. Mas estou muito satisfeita. Com o meu narizinho. Olha que lindo que ele tá. Desse ovo. Meu Deus. O narizinho deu. Depois de três sinoplastias. Finalmente. A gata tem um narizinho. Não, mentira. Eu já tava feliz com o meu último nariz. Eu só fiz o retoque porque ele sugeriu mesmo. Porque senão eu não estaria mexido. Mas já que ele falou que pode mexer no meu casco, estou eu. E eu acho que é isso, gente. Então vocês vão acompanhando o meu nariz de desinchar. E conforme vocês me acompanham nas minhas redes sociais. Que é tudo arroba Peca Pires. Instagram. Twitter. OnlyFans. Tudo arroba Peca Pires. Assinem o meu OnlyFans, viu? Que tá top. E se inscrevam no canal. E é isso. Um beijo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E quem tiver alguma dúvida, pode me chamar. Que eu respondo. E quem tiver alguma dúvida, pode me chamar.